Em qualquer tempo, em qualquer lugar, com o social nós iremos, qualquer distância onde quer que eles vá, com o social nós estaremos. O socialismo de fé, vai pro que der e vier, vibrar com o saci, sofrer com o saci, aonde o saci estiver, vibrar com o saci, sofrer com o saci, aonde o saci estiver. Vai, meu social, mostra que a raça é sua tradição, vai, meu social, faz a galera viver de emoção, é gol, é gol, explode coração, é gol, é gol, do meu saci campeão. É gol, é gol, explode coração, é gol, é gol, do meu saci campeão. Meu time forte, guerreiro, valente, saci é que faz alegria da gente, de glória sempre serão os seus passos, é o mais querido do vale do aço. É gol, é gol, explode coração, é gol, é gol, do meu saci campeão. É gol, é gol, explode coração, é gol, do meu saci campeão. Meu time forte, guerreiro, valente, saci é que faz alegria da gente, é gol, é gol, explode coração, é gol, é gol, do meu saci campeão. É gol, é gol, é gol, é gol, explode coração, é gol, do meu saci campeão. É gol, é gol, é gol, é gol, do meu saci campeão. É social, é social